E aí galera, beleza? O vídeo de hoje eu vou tentar cumprir os desafios dos inscritos aqui do canal que eu vou fazer no Hyper, beleza? Começando pelo primeiro comentário do Caifus, fazer um servidor lagar demais com um sistema que gera blocos infinitos, ser quicado de 5 servidores, criar um servidor em que você pede pras pessoas entrarem e quando alguém entrar você quica ela, vai ser incrível, duvido. Mano, o último com certeza é realmente bem enganoso, né galera? Tipo, muita maldade, né? Então bora lá tentar cumprir esses 3 desafios aí do Caifus. Aqui é o jogo, né mano? Eu vou tentar procurar um servidor aqui, talvez um servidor gringo, né? Que o desafio era pra tentar lagar o servidor com blocos infinitos, né mano? Eu vou tentar pegar um servidor em espanhol aqui. E hoje é a final da Eurocopa, né galera? Espanha e Inglaterra, né? E eu vou encher o saco dos espanhóis aqui. Já entrei aqui, mano. Espero que eles não me expulsem, né? Vamos vim pra lá, mano. Eu acho que os espanhóis não sabem nem que eu existo na face da terra, né mano? Eu acho que isso aí é meio que óbvio, né? Bora lá então. É... Acho que aqui já dá pra... Já dá pra... Né? Ó, eu vou colocar o Krat. Vou colocar o Krat. Eu vou deixar sem escurrir via, né mano? Porque aí vai lagar tudo. É... Eu vou fazer aquele esquema lá, o sistema de coisa infinito, né mano? Que é blocos infinitos, sei lá. Foi... Pelo menos foi isso que ele quis dizer, né? Já fiz esse sistema aqui, mano. Ó. Agora vamos ver aqui. E não funcionou. Ah, funcionou sim. Funcionou sim. Funcionou sim. Funcionou sim, galera. É, troquei os crômes aqui pra ficar mais rápido, né? Pra deixar mais rápido, obviamente. Agora tá mais rápido, mano. Ó, ó. Beleza, mano. Vou tentar fazer... Colocar aqui, mano. Ah, lançando... É... Sei lá. Ah, um... Ó, dois... Dois pessoas já saíram, mano. Ó, duas pessoas já saíram, mano. Tá dando certo, hein? Tá dando certo, hein, mano. Bora lá. Bora, 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 bora. Os caras vão começar a sair, né, mano? Era isso mesmo que eu acho que o Kai foi... Queria que eu fizesse, né? Ainda tem mais dois desafios pra eu fazer Meu Deus do céu, os caras estão se fodindo lá também, mano Os caras estão contribuindo pra mim cumprir o desafio Eu acho que quem vai lagar sou eu, mano Porque eu tô muito perto aqui, né, mano Aí também vai Bora, 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 bora Nossa senhora, nossa Nossa, mano Mano, eu tô apertando sem parar aqui Sem parar Mano, só tem três pessoas aqui, mano Contando comigo Ah, mas tem um cara colocando barril ali, véi Mano, e tá colocando infinitamente, cara Tá colocando infinitamente aqui os negócios E, mano, parece que tá dando uma travadinha assim, mano Então eu acho que vai funcionar assim E, mano, sei lá, cara Desenfio cumprido aí, né, mano Vou colocar desenfio cumprido porque Vai chegar uma hora que isso aqui vai começar a travar muito E vai tirar todas as pessoas aqui do servidor É, porque eu já tô com 30 e poucos FPS, mano Mas é isso aí, bora pro próximo E agora vamos tentar É... Causar o caos aqui, né Pra tentar sair desse servidor, né Ahn... Deixa eu ver... Entrar nas rooms, né Nas salas aqui Esse servidor sem nome Olha, meu sósia Foi mal aí Mano, bora pro outro servidor aqui Porque o cara não quer me expulsar não Bora lá É... Mano, servidor russo Provavelmente esse cara vai... Provavelmente Provavelmente vão me expulsar, né Provavelmente É... Cadê... O cara... Tá ali Poxa, ele tá rodando, mano Ele tá rodando Eu só tenho ele ali Beleza, mano Ele tá... Ele tá tipo... Ele... Mano Ali, ali Voltou, voltou, voltou Vai, vai, vai Mata, mata, mata Ai, expulsei de um Já foi um, hein Falta quatro Falta quatro Tem que ficar até, mano Até conseguir ser expulso, mano É... Tem que procurar os servidores russos, mano Porque o russo não gosta de brasileiro De todas as formas É... Aqui, né, mano Aí Já foi dois, hein Já foi dois, hein Já foi dois servidores Agora... Agora falta mais... Falta mais seis É... Falta três E ali não dá É... Tá tudo cheio os servidores, mano O servidor russo, né, mano Esse cara tá de PVP, com certeza Hum... Não Não, não tá de PVP Caraca, o dono do servidor é esse aqui, mano Eu matei o dono logo de cara, mano Vai, me expulsa aí Aê Já foi três servidores Nossa, eu nunca fiquei tão feliz em ser expulso no hype, tá ligado Só porque eu tô fazendo esse desafio mesmo Bora, 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 bora Fax BR Caraca, eu lembro desse cara, mano Eu não lembro desse cara, velho Esse cara é um brasileiro Bora lá Mano, se eu destruir esse servidor, cara O cara vai ficar bravo, mano Muito ruim de mira, cara Muito ruim Aê, aê, aê Foi quatro, né, mano Já foi quatro Vai, expulsa logo É, eu não sei, não manjo de inglês, cara Não sei nada de inglês Vai, por favor Ah, mano, esquece Mano, eu acabei de ser expulso aqui Já ia desistindo já E é isso aí Agora realmente o desafio tá cumprido, ó O desafio tá realmente cumprido E é isso aí, mano Bora lá Mano, mano, o outro desafio foi o cara que pediu pra mim criar um servidor pra todo mundo entrar E depois eu expulsar elas Entra aí, por favor Cara, eu vou colocar dez É, 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 é Isso aí, eu vou colocar dez E vamos ver se alguém vai entrar Sabe como que é, né Entrou um cara aqui, bora expulsar Expulsar, 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 expulsar Sei lá, cara Naranja Nem laranja é, mano Não vai entender Mas tá bom, mano Bora ficar aqui, né Sei lá Ó, galera Não entrou muita gente, não Então é um desafio cumprido aí, né, mano Vamos, a gente conseguiu aí, né Pelo menos uma pessoa, né Mas é isso aí É isso aí, falão Bora pro próximo desafio E o próximo desafio que me mandaram é do Renato Pacheco Faz 20 mortais com a moto Mano, um desafio bem legal pra mim fazer, né, mano Eu gosto de fazer mortais com a moto E aí, galera Tamo aqui É, nesse, nesse desafio aqui Mas antes de tudo, mano Eu vou avisar uma agulha pra vocês É, esse, esse desafio dos inscritos aqui Vai ter três partes ou mais, né Porque É, não vai dar pra fazer tudo em um só vídeo Vai ficar muito, muito longo Então se você tá assistindo até aqui, mano É, tipo, foi só um aviso mesmo Então se você não foi mencionado aqui No vídeo Não precisa ficar Não precisa ficar triste não, mano Porque eu vou te mencionar no próximo vídeo É, porque Meu celular não aguenta fazer muito É, um vídeo muito longo, né Bora lá Um já foi Agora bora fazer 19 Ó, foi dois, hein Bora fazer 17 Nossa, agora eu nem consegui contar direito Só tô contando no editor aqui, né, mano Bora ver aqui Obrigado pelo desafio, mano Muito fácil, tá Me ajudou Aí, ó Bora só fazer uma, mano Porque eu tô com medo de ter dado Menos de 20, né Então bora fazer mais alguns aqui Só pra lixar mais, né Ih, esse aqui Esse último não deu certo, hein, mano É, mano Desafio cumprido, hein, mano Com certeza eu dei mais de 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 19, né, mano Mas é isso aí Bora pro próximo desafio Na verdade não, galera Eu já vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo E a parte 2 vai vir aí, né, mano E talvez eu coloque o seu comentário Você aí que não foi mencionado Eu vou te colocar também É, porque foi Foi o Cafôs e o Renato Pacheco, né, galera Foi só duas pessoas Porque o Cafôs foi o único Que mandou 3 desafios, né Porque o máximo de desafios Que o pessoal poderia mandar Era 3 E o cara mandou 3 E é isso aí, galera Muito obrigado a todos que assistiram Próximo vídeo vem com tudo E Falou!